10, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1, 0. A gente já consegue avaliar? Conseguimos avaliar? Sequência de ignição, decolagem, já liberou a torre de lançamento. Aguardamos agora a separação dos boosters auxiliares, os foguetes auxiliares ali, decolagem normal até o momento. Palmas ali, pessoal, batendo palmas, bom sinal, né? Um momento de muita emoção, é impressionante. Aí o Amazônia 1, decolando. Os parâmetros estão ali, a telemetria está chegando tudo corretamente. 1.800 km por segundo? Correto. E agora a gente está no segundo estágio. Exatamente, agora nós já estamos entrando próxima à ignição do terceiro estágio, a separação do segundo estágio. Opa! Temos aí a separação. E esse é um processo de quantos anos, Ivan? Olha, são oito anos. Não é pouca coisa, né? São oito anos de desenvolvimento para chegar nesse estágio que a gente está hoje. Com certeza, desde o desenho do satélite até o lançamento. O foguete ali agora, uma velocidade ali, a gente percebe ali quase 6 mil quilômetros por segundo, é isso? É isso mesmo. Ministro, agora a gente mostra aí o ministro, o ministro Marcos Pontes. Está respirando no fundo, ministro, hein? Está, está tenso igual a gente aqui. Todo mundo de olho na tela lá. Agora é o momento de... Temos a separação do satélite com sucesso. A imagem está acompanhando ao vivo a separação da Amazônia 1 do quarto estágio do foguete. Esse é o Amazônia 1 que a gente vê aí. Esse é o Amazônia 1. No espaço. Amazônia 1 Amazônia 1 Amazônia 1 Legenda Adriana Zanotto